Amigos do portal JC 24 horas, começo da noite de domingo 2 de junho, nós estamos aqui numa sala de reunião só que a reunião já foi concluída, a gente acompanhou aqui os trabalhos do pessoal e aguardou o final para fazer esse contato com vocês. Essa reunião, vou mostrar aqui a mesa que centraliza os reunidos para que você saiba do que se trata. NA, Narcóticos Anônimos, você está vendo aí, e são pessoas que um dia tiveram problemas por conta do consumo de drogas e hoje estão com uma vida totalmente diferente. Agora você, meu caro internauta, meu amigo Jordel, dá para imaginar quantas pessoas nesse momento estão com a vida prejudicada por conta do que fizeram sexta, sábado e domingo ou até já estão fazendo? Quantas amanhã não vão estar arrependidas por conta de besteiras que estão fazendo nesse momento? Outras até com a vida perdida, que a gente vê na TV toda hora, tragédias provocadas por conta do vício? E nós vamos mostrar um estilo de vida diferente. Uma pessoa que já teve problemas por conta do consumo, problemas de vários tipos, e que hoje conta uma vida de lucidez, de sobriedade, através dessas reuniões. Não vou me dizer o nome nem mostrar o rosto, porque Narcóticos é anônimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes aí do portal. Bom, a sua história tem duas partes, né? O antes e o depois da humanidade aí. Queria que você nos falasse um pouco do antes e do agora. A propósito, né? Como você mesmo disse, a história é dividida em duas partes e a segunda parte eu ainda estou aprendendo, ainda estou descobrindo, ainda estou me adaptando à vivência, apesar de já terem se passado dez anos, com relação ao primeiro momento, que é na época da atividade, da ativa, né? Da doença, do uso de substâncias que alteram o humor, substâncias entorpecentes, aconteceram tudo, aconteceu tudo que podia de haver de ruim na minha vida. Desde acidente de carro até passadas por delegacias. Mas graças a essa nova maneira de viver, que não é só parar o uso de substâncias, é como eu disse, é uma nova maneira de viver, eu venho, eu estou me encontrando limpo há dez anos e quatro meses e alguns dias. Para as pessoas que ainda estão com problema e querem conhecer esse trabalho de vocês, quais são os dias, como devem proceder? Fica aqui na escola Dorinha Carvalho, em frente à pracinha da Liberdade. Tem reuniões aos sábados, às dezenove horas, e reuniões aos domingos, às dezessete horas, às dezenove, às vinte e uma, e das dezessete às dezenove. Existem dois formatos de reunião. Todas as nossas reuniões são de formato fechado, exceto a última reunião do mês. A última reunião do mês, ela é uma reunião de formato aberto. Primeiro eu vou explicar o que é uma reunião de formato fechado. A reunião de formato fechado é uma reunião para quem tem ou pensa ter problemas com drogas. E a reunião de formato aberto é uma reunião de quem tem ou pensa ter problemas com drogas, membro da sociedade, familiares, esposa, marido. Entendeu? Então, só repetindo, os três primeiros sábados e os três primeiros domingos de cada mês são reuniões de formato fechado. E o último sábado e o último domingo de cada mês são reuniões de formato aberto. Agora, nada impede que se nós tivermos algum visitante, a gente faz a consulta da consciência coletiva, se a maioria se sentire à vontade, a reunião automaticamente se torna aberta. Estamos aqui aguardando. Eu queria muito não estar esperando por ninguém, né? Mas eu estou esperando, nós aqui na reunião estamos esperando por qualquer um que acha que a vida está sendo comandada pelas drogas ou se tem algum problema, ou pensa que tem algum problema, aqui os esclarecimentos são bastante claros. E aqui não se cobra taxa, não se cobra matrícula, nós não somos ligados à política, à religião. Então, é uma reunião de pessoas que encontraram um caminho, sugerindo esse caminho para outras pessoas. Ok, muito obrigado, boa noite, sucesso aí na nova trilha. Ok? Bom, então pessoal, vamos só finalizar aqui, botar aqui para a Cepa, como você diz, né? Dizer a você que se você conhece alguém, faça esse convite, né? Porque nós sabemos que tem muita gente sofrendo, mas nem todas conhecem a história de Narcópolis Anônides e, principalmente, existe um grupo aqui na cidade de Florina. Está feito o convite, qualquer coisa, faça contato aí com o portal que aí a gente lhe dá as coordenadas. Mas lembrando, no Colégio Doria Carvalho, sábados e domingos. Sábado, das 19h às 20h, domingo, das 17h às 19h. Portal JC, 24h com você.